Jogadores, vocês já imaginaram de como seria o visual de alguns personagens do mundo Sonic, só que no universo do Sonic o Filme? Bem, nesse vídeo aqui eu vou reagir 10 fanarts de vários personagens do mundo do Sonic, só que com o visual de Sonic o Filme em live action. Então sem mais enrolação, já deixa o like, se inscreve e agora vamos pro vídeo. Bem-vindo jogadores, meu nome é Ryan Rock, seja muito bem-vindo. E cara, jogador, você já imaginou de como seria ver vários personagens do mundo Sonic, só que em Sonic o Filme, tipo em live action? Nesse vídeo aqui, jogadores, eu peguei 10 fanarts de vários personagens do mundo Sonic, como por exemplo Amy, Silver, Shadow the Hedgehog, como se eles estivessem em live action pra gente poder ver. E o pior é que eu acho que um desses visualizados aqui vão ser usados em Sonic o Filme, porque tá tão perfeito, tá tão bem feito, que eu acho que a própria Paramount vai usar, ou vai usar, ou os fãs desenharam os personagens em cima dos moldes dos personagens que eles viram. Até porque eles pegaram até a altura dos personagens pra desenhar certinho. Cara, mano, os fãs fazem um trabalho muito, muito bem feito. Então vamos lá, jogadores, eu tô aqui com o meu celular e a gente vai reagir a essas fotos. Então eu achei de alguns personagens aqui, ó, como por exemplo essa primeira imagem, mano, eu achei genial essa primeira imagem. Onde tá o Sonic e o Shadow, meio que o Sonic com o anel, né, segurando na mão, mano, olha que da hora, velho. Inclusive eu quero muito ver o Shadow com esse visual no filme. E tá muito bem feito isso aqui, cara. Eles conseguiram transformar o Shadow em realmente live action. Por mais que o desenho seja cartunizado, eles, mano, ficam muito bem feitos. E mano, você já sonhou em querer ver o Shadow, por exemplo, em Sonic o Filme? Mano, assiste esse vídeo aqui do Card, porque, cara, tem umas coisas aí estranhas, mano. Assiste lá pra você entender e depois volta pra cá. Bom, continuando falando da arte, velho, eu achei muito louco também porque eles pegaram o visual do Shadow no Sonic Boom, né, e conseguiu transformar isso meio que em live action. O sapato do Shadow ficou muito top, mano, os detalhes dourados. Mano, tá muito bom. Parabéns, parabéns que ele desenhou isso aqui. O nome dele aqui? Isa Ilustrate. Parabéns, Isa. Deve ser uma americana, mas ficou muito bom. Vamos lá, essa segunda imagem eu achei muito louca, porque aqui temos o visual de Knuckles, o Echidna, e também temos Amy Rose, cara, com a altura perfeita dos personagens. Ali temos uma foto oficial do Sonic, né, publicada pela Paparomont, e eles desenharam do lado Knuckles e Amy num tamanho proporcional ao Sonic, né, porque a gente sabe que a Amy não é da mesma altura que o Sonic, e o Knuckles é um pouco mais alto que o Sonic. Então, cara, ficou muito bom. Inclusive, eu acho que o Knuckles vai ser exatamente isso que vai aparecer no filme. A gente só viu que ele é um pouco mais bombado, né, ele é um pouco mais fortinho aqui. Ele tá muito classicão, né, igual no Sonic Heroes, igual nesses jogos assim. Ele tá clean, né, tipo, não tem aqueles efeitos. Inclusive, a luva dele tá um pouco diferente, colocaram dedos no Knuckles, que a gente sabe que a luva dele é uma coisa só, né, como se ele tivesse uma coisa aqui e o dedão pra fora com as garras de fora. Então, cara, mas mesmo assim ficou muito bom. A bota do Knuckles ficou muito top, o chapéu dele ficou incrível. Mano, e Amy nem se fala, né, velho? Puta, ele ficou muito bonitinha, muito fofinha, velho. Inclusive, fizeram uma adaptação pro Knuckles, porque a gente sabe que o Knuckles dele tem aquelas garras, né. Aqui no Knuckles eles colocaram tipo... É tipo um suco em inglês, mano. Ficou muito legal, achei muito legal isso aqui. Tipo, é um pouco triste porque eles não tão editados a ponto de ficarem, tipo, live action mesmo, mas, cara, isso aqui ficou muito bom, velho. Trabalho muito bem feito e, cara, parabéns. Lady GT dá. Lady... dá. Parabéns. Olha, jogadores, essa imagem aqui é muito legal. Vamos agora para o visual de Knuckles de novo, só que como se ele tivesse... Com aquele visual da Knuckles Clã, né, aquele visual meio selvagem. E aqui temos Knuckles exatamente igual do filme. Muito bonitinho, velho, usando uma capa, usando até uma máscara. E o Sonic brincando com ele, puxando o chapéu dele para baixo, é uma coisa que o Sonic faria muito. O Sonic é muito sacana, ele é muito engraçado. Inclusive a gente tem um Knuckles de vários ângulos e ele com aquela roupa meio tribal, né. O sapato dele tá completamente diferente, é um sapato meio feito de ferro, né. É um negócio muito louco. As garras do Knuckles também parecem de ferro. A luva dele é feita de faixas, exatamente igual do Sonic Boom, só que as garras dele são feitas de ferro também. Uma adaptação muito legal, achei perfeito. E o Knuckles também tem umas presas, velho. Isso eu achei perfeito. E a gente tem o Sonic sacanhando ele, meio que fazendo assim pra ele, tipo, pô, alguma coisa assim. E tem o Sonic, tipo, op, puxando o chapéu dele para baixo. É uma coisa que o Sonic faria muito, porque o Knuckles tem paciência muito baixa. O cara, parabéns, isso aqui ficou muito... Acho que esse aqui é o melhor visual que eu já vi do Knuckles, velho. É o melhor visual e é o que tá mais fiel também, porque ele tá um pouco mais fortezinho, tá um pouco mais encorpado no Knuckles. Parabéns. De novo, Isa Illustrate. Mano, essa mina desenha demais, velho. Agora, mano, essa imagem aqui é muito legal, porque essa imagem temos Silver, Sonic e Shadow the Hedgehog, mano, em live action. Os três personagens estão com o design perfeito, inclusive, mano, olha isso aqui, Thiago, olha isso aqui. Mano, isso tá muito bom, velho. Também tem o Shadow aqui, ó. O Shadow aqui. Mano, eu tenho certeza que o Sonic não vai ser aquele mesmo personagem que era no primeiro filme. Eu acho que nesse segundo filme o Sonic vai ser mais sacana, vai ser mais brincalhão, vai ser mais piadeiro, né, mano? É uma coisa que todo mundo quer ver do Sonic, principalmente nos filmes. Vamos lá, jogadores, essa aqui é a primeira imagem que a gente tá vendo, onde tem uns personagens do mundo do Sonic, só que realmente live action. Olha o visual do Silver, velho. Ficou muito bem feito, o sapato dele ficou incrível. Eu não achei que ia ficar tão bom assim, velho. Nossa, porque eu só baixei, eu nem cheguei a ver mesmo com a imagem. Eu só vi algumas ali, fui baixando, nem fui vendo, mas ficou muito bom. Inclusive, esse sombra aqui, a gente já usou no Mataminosa, se não me engano. Acho que a gente já usou. Olha esse Silver aqui, os pelos dele no corpo, os espinhos. Cara, isso tá muito bem feito. Inclusive, eles fizeram até a parte preta em volta do olho do Silver. Que o Silver e o Tails tem isso, mano, é muito legal ver. O visual dele, a bota dele ficou muito bem feita. Inclusive, essa pose que o Silver tá, é do Sonic, né? Eles pegaram o Sonic e editaram pra transformar no Silver. Só que, cara, pra poder fazer o topete dele, deve ter dado um trabalho danado, mano. O topete ficou muito bem, velho. Parabéns mesmo, mano. Inclusive, aqui, o Shadow tá muito louco também. O detalhe vermelho em volta do olho. A luva dele, as botas dele estão muito realistas. Cara, parabéns também. E o Sonic tá a mesma coisinha de sempre. Tá muito bonitinho, né? Agora, a gente tá com uma personagem que eu já tava, mano, eu tava querendo ver e já fazia o tempinho. Que é a Kryn. A Kryn e o Cheese, né? Mano, que bonitinhos, mano. Esses dois são muito, mano, muito bonitinhos mesmo. Eu gosto muito dos dedinhos. Mano, olha que bonitinha que ela ficou, velho. Porque a gente sabe que a Kryn, ela não é, não tem a mesma idade que o Sonic, o Tails, o Knuckles. Inclusive, mano, ela é criança, né? Ela aparece até a mãe dela várias vezes. Aparece em Sonic Adventure, em jogos, Sonic JBA, em vários jogos assim. Mano, ficou muito bonitinha. Ela ficou pequenininha, ela ficou gordinha, né? Ela ficou mais preenchida igual o Tails. Mano, eu tinha visto várias fanartes do Tails, como seria o visual dele antes de lançar o teaser, antes de lançar o Sonic, o filme, né? Cara, toda vez apareciam umas fanartes bem estranhas do Tails, mas depois quando eu vi, ficou muito preenchida. Ela ficou muito bonitinha, muito cheinha. E o Cheese, nem se fala, né, mano? Olha o Cheese aqui, cara. O Cheese, ele parece, é, literalmente parece uma bolinha de pelo, mano. Inclusive, ele tem, as asas dele foram muito meadaptadas, velho. Nossa, eu achei muito legal isso aqui. O brilho no olho da Kryn, mano, ficou muito bonitinho, velho. O sapato dela, achei muito bom. Cara, ficou muito legal esse design aqui. Eu não ia falar nada mais, para um monte, se fosse pra eu colocar esses personagens, eu pegava essa Kryn aqui, que ela tá muito bonitinha mesmo, velho. Só dá um pouco mais de realismo, né? Mas, cara, cheinha assim, tá bonitinha demais. Vamos lá, jogadores. Agora temos aqui uma imagem de Shadow, o Uris. E, cara, essa imagem também, ela é o Sonic, né? Mas ela foi adaptada no Shadow em cima dela. Era uma pose do Sonic, cara, ficou muito bom. Nossa, eu achei bem legal. Conseguiram colocar os pelos do Shadow no peito, o cabelo pintado. A única coisa que eu achei que faltou nessa imagem foi o detalhe vermelho em volta dos olhos. Porque é uma coisa que é muito marcante do Shadow. O uriso preto com os detalhes vermelhos, né? Mano, é muito louco isso. Uma coisa também que ficou igual dos jogos é o sapato e as luvas, né? Uma coisa que não mudou do Shadow, que ele está com os anexes que seguram o poder dele, né? E as botas de levitação. Ficou muito bom isso aqui também, cara. Pegaram exatamente a mesma bota dos jogos. Então, parabéns que fez essa arte, mano. Parabéns mesmo. Isso aqui, isso aqui eu achei incrível. Pena que a imagem não tá com uma qualidade tão boa. Porque, galera, essa imagem aqui do Shadow tá muito bem feita. Essa pose foi criada do zero. Mano, ficou muito bom isso aqui. O sapato do zero, as luvas do zero. Mano, o personagem ficou muito bom. Olha isso, cara. O detalhe vermelho do olho, o cabelo pra cima até aparecendo do outro lado. Mano, ficou muito bem feito. Cara, isso aqui ficou muito louco. Se tivesse esse Shadow na qualidade melhor, mano, provavelmente tinha colocado esse Shadow em várias times do Shadow, mano. Em várias times dele. Isso ficou muito legal, cara. O detalhe aqui dos pelos do peito dele não tá só bagunçado. Não é só um monte de peito, tá até arrumadinho, bonitinho. Cara, ficou muito bom o Shadow. E jogadores, essa imagem aqui, ela é só um especial, tá? Eu queria colocar ela aqui porque, mano, não é nenhum outro personagem do mundo do Sonic, mas é o próprio Sonic. Jogadores, essa aqui é a capa do Sonic 1 de Mega Drive, só que eles adaptaram o Sonic do filme nisso, cara. Por mais que não seja outro personagem do mundo do Sonic, é como se a gente estivesse vendo o Sonic clássico no visual do Sonic o filme. Realista, né? Mano, ficou muito legalzinho, velho. O braço azul, o olho separado, né? Porque o Sonic, a gente sabe que o olho dele é uma coisa só... Tem as vezes que ele fica até vesgo, eu acho engraçado. Mano, ficou muito engraçadinho. Os pelos, o corpo, mano, eu achei muito engraçado. Então, eu só quis trazer essa imagem aqui pra vocês pra ver, né? Como é que é? Porque é a capa do jogo, mano. É só editar a capa e colocar esse Sonic engraçado, mano. Mano, isso aqui ficou muito bom. Olha isso, velho. Eu não consigo parar de rir, velho. Jogadores, esse foi o vídeo aqui. Mano, comenta aí embaixo qual personagem você quer do mundo do Sonic, só que agora em Sonic o filme. Pode comentar qualquer personagem. Também deixa o like pra fortalecer o Call of Duty Brothers. E se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do Call of Duty Brothers. Vem se tornar um jogador com a gente. Muito obrigado pela sua companhia aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho